Ô Caio, quero que você me esclareça uma coisa. Sim. A Bíblia fala que na ressurreição teremos um novo corpo revestido de glória. Hum. Tá bom? Vai cair aí. Não, não vai não. Presta atenção no que ele vai perguntar pra você. Fica na paz. Descreve o corpo de glória que eu cuido do meu. Não, é por causa da pergunta mesmo. Não vai perguntar então. Doar órgãos após a morte cerebral pode ter alguma influência negativa em relação ao corpo glorificado. Não, você pode ressuscitar sem um pâncreas. Já pensou ressuscitar sem coração. Ressuscitar sem córnea. Ressuscitar sem retina. Isso. Pode, Caio. Pode, pode ressuscitar. Já pensou ressuscitar sem fígado? Meu Deus. Sem pulmão? Estoco de Deus. Meu amigo. É Caio, o estoque de Deus tá baixo. É. Você é um cara, já pensou? Quando você ressuscita. Meu pai, por exemplo, que tinha uma perna defeituosa, ressuscita. Ela vai pra pai de bengala, de buleta na ressurreição, né? Pelo amor de Deus, cara. Você tá querendo ressurreição ou tá querendo imortalização de zumbi? Porque na ressurreição, não é este o corpo que ressuscitará. Vocês não leem mesmo a Bíblia, o Novo Testamento. Primeiro aos Coríntios, 15. Não leem. Porque Paulo diz, a gente semeia corpo natural, que é esse corpo de morte. Ressuscita o quê? Corpo espiritual. Tem mais nada a ver com esse corpo aqui. Isso aqui, meu querido, vai ser bem comido. Vai ser bem comido. Eu vou ser devoradinho. Vai ser traçado, né? Serei devoradinho. Isso. A terra vai comer. É aquele caldo de vida. De onde eu vim? Vai comer a carne. Agora, eu não sou esse corpo, amigo. Você não sabe disso, não? Não te ensinaram isso? Que eu sou um espírito. Meu espírito não tem pâncreas, não. Nem fígado. Vou tomar um epoclé para o espírito. Por favor, aprendam a escritura. Pelo amor de Deus. Porque, rapaz, o aleijão mental que ficou é desgraçado. O nível de condicionamento, de abestalhamento espiritual, mental, é tão profundo que dá angústia na alma. Leia uma palavra, leia o Novo Testamento de carreirinha, pelo amor de Jesus. Não precisa mais nada. Se todo mundo pegasse o Novo Testamento, todo mundo que se diz cristão, e começasse a ler só o Novo Testamento, um verso depois do outro, em voz alta, em sequência, um livro após o outro, um dia depois do outro, sem mágica na leitura, sem nada, só lendo, meus queridos, ia mudar tudo. Ninguém nunca mais ia precisar ouvir uma pregação. Se todo mundo deixasse a palavra encher. A gente ouviria por prazer, porque alguém tem discernimento, tem um modo de dizer, tem uma faceta de percepção, tem uma aplicação aqui e ali, mas não porque as pessoas estejam se livrando da sua ignorância. Quem tem o Novo Testamento na mão não tem mais desculpa, não é mais ignorante. Quem tem o Novo Testamento na mão e não lê não é mais ignorante. É de fato negligente, desobediente, perversinho, preguiçoso, não quer absolutamente nada com o Evangelho, quer carregar uma Bíblia, ser membro de algum grupo religioso, e ficar mudando de lugar em lugar para continuar fazendo perguntas idiotas, aprendendo, aprendendo, aprendendo nada. Por isso, nunca chegando ao conhecimento da verdade. É onde está todo mundo, a desgraça, a miséria é essa. E tem gente que diz que eu falo coisas muito fortes. Ah, forte? Não falar não dá para lidar com tanta... com tanta estupidez, né? Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você. E aí Vem me vê TV. Vem me vê TV. E aí Vem me vê TV. Legenda Adriana Zanotto